Neste vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode adicionar música em slides no PowerPoint. É muito rápido, é muito fácil, certo? Então o que você tem que fazer para adicionar uma música aí no PowerPoint? Primeiramente você tem que entrar aí no seu projeto, o projeto que você quer adicionar a sua música e logo você vai estar na página inicial aqui em cima. Porém a gente precisa clicar na segunda opção, em inserir, ok? E depois lá na direita, você pode ver que aqui tem diversas opções, porém o que interessa a gente é áudio. Então vamos clicar em áudio e aqui você pode gravar um áudio que você quer aí com o seu microfone no atual momento que você está, ou também clicar em áudio em meu PC. Ou seja, você vai importar um áudio aí do seu PC, seja uma música ou não. No nosso caso aqui a gente quer colocar uma música, então a gente vai selecionar uma música que a gente tenha no computador. Então beleza, já achei aqui a música que eu quero adicionar, vou dar dois cliques em cima e logo ele adicionou este ícone aqui de uma música no nosso slide do PowerPoint. E agora simplesmente a gente pode deixar aqui no cantinho e quando a gente quiser dar play na música, a gente dá um clique neste botão aqui. No caso eu vou estar tirando o som por questão de direitos autorais, porém se eu der play aqui, você pode ver que a música já está rolando aqui no PowerPoint, ok? A mesma coisa vale se a gente entrar no modo de apresentação aqui no PowerPoint, ok? Então eu vou entrar aqui no modo de apresentação e basta eu clicar aqui em cima da música para eu dar play na música. Caso eu queira, eu também posso colocar o momento que eu quero da música, né? E aqui aumentar e diminuir também o volume desta música em questão. Então é só você aumentar e diminuir, caso você queira aumentar ou diminuir o volume da música. Se você quiser, você pode adicionar músicas diferentes, certo? E até mais de uma música no mesmo slide. Então se eu quiser adicionar mais de uma música aqui, eu posso. É só fazer o mesmo processo, clicar em inserir áudio, áudio em meu PC e selecionar outra música que você quer, ok? Se você quiser colocar a mesma música no outro slide, você vai ter que fazer novamente este processo. Então, clicou no outro slide, adiciona, arrasta aqui para o cantinho e você já colocou aí a música em slides no PowerPoint. Mas e aí, você conseguiu colocar a música em slides no PowerPoint? Comenta aí embaixo e também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.